Droga com força, é droga a granel Cadê Jaceline? É droga a granel, Jaceline Droga com força Eita, olha aí, ó Cadê? Eita É na hora Volta lá, posiciona lá Droga com força a granel, 12h48 Agora isso aí, mangabeira é cacau Imagens de mangabeira, mangabeira, mangabeira 12h48 Drogas apreendidas a granel, meu irmão É droga maconha com força Cadê ela? Cadê Jaceline? Povo na TV, Jaceline na tela do povo Cadê? Aí, agora, agora vai, agora vai Agora vai Agora vai Imagens de mangabeira, mostra aqui, em cima desse carro aqui A polícia ainda está contabilizando Essa droga Todo esse material foi encontrado aqui Vem pra cá, Flávio Olá, tudo bem? Nessa casa aqui, ó Os policiais estão dentro aqui Vamos mostrar aqui, só da porta A gente não pode entrar, porque a polícia está lá dentro Fazendo algumas buscas O coronel Barros está aqui, pelo que eu estou vendo Faça um pouquinho aqui, pra gente mostrar a imagem ao vivo Olha aqui, ó O pessoal saindo de dentro da casa Essa casa Estava dentro Coronel Barros Coronel Barros Está no telefone Depois que ele sai do telefone, a gente vai chegar ali O pessoal fazendo aqui O apanhado Muita droga A casa parece aqui Abandonada Mas parece que não, viu? Tem galinha aqui Estão criando galinha aqui, viu, Erlin? Mas a criação principal aqui Ó, volta pra mim Já quando voltar lá Deixa eu vir pra essa daqui, ó Apreensão de drogas agora Você está vendo aí Direto lá do bairro de Mangabeira Quando tiver tudo ponto aí Cacau, me dá de volta aí Ao vivo, tem prioridade Já saindo de março Doze horas e cinquenta minutos Tem uma apreensão de droga É muita macunha Não é pouca, não É muita Eu não vou dizer se é macunha Pode ser outra também Pode ser outra lá dentro É muita droga apreendida Você já notou que nos últimos dias pra cá O que tem de droga, macunha O que tem de entorpecentes Sendo retirado do mercado Do público Muita macunha sendo apreendida Nos últimos dias Em apreensões Hoje, pelo menos aqui Eu já mostrei Polícia Rodoviária Federal Fazendo apreensão de droga Teve um casal que foi preso com droga Já tem droga também, ó Já teve apreensão de droga viva Droga viva, macunha viva No plantinha, assim Do produtor ao consumidor Fresquinha E também aí Nessa casa lá No bairro de Mangabeira Quando tiver o que aí Tu me diz Ih, Cacau E me dá as coordenadas aí agora Ih, Cacau Espera aqui como é Me diz aí 12,51 agora 12,51, tá? Hã? Volta pra ela lá Volta pra mim aqui, ó Segura aqui, ó Na tela aqui, ó Segura aqui, ó Já a Celina tá se organizando lá 12,52 agora 12,52 na tela É, muita droga Muita maconha sendo apreendida Como é, Cacau? Tá, beleza, beleza E quando tiver o que Tu me diz aqui, ó Tá? Quando tiver o que Tu me fala aqui, ó Vou pro intervalo rapidinho Quando eu voltar do intervalo Já trago o ganhador Já mandou seu retrato Pra concorrer o gás hoje Manda seu retrato Vou ter a ligação do gás já já Segura aí